Olá amigos, sejam bem-vindos à rubrica Fotografia Virtual. Histórias e dicas. Como falei no programa de apresentação, o meu objetivo para fazer esta rubrica foi de partilhar um pouquinho sobre a fotografia. Eu iniciei-me na fotografia em 2017 quando fiz o meu primeiro curso, digamos assim, com o fotógrafo José Franco, que é de São Miguel, onde aprendi um pouquinho da fotografia. Foram 25 horas, onde aprendi um bocadinho, como disse há bocado, e a partir daí foi tentar desenvolver o máximo que podia em cada pedacinho que tinha, de tempo livre, digamos assim, para fotografar, para registar momentos. A minha profissão não é fotógrafo, sou professor de educação física, mas tenho uma paixão muito grande pela fotografia. E, estando em casa, neste momento como todos vós, devido a esta crise pela qual estamos a passar, resolvi então fazer esta rubrica para partilhar um bocadinho daquilo que sei, que não é muito. Daí lembrei-me de convidar alguns fotógrafos da ilha. Estou a equacionar convidar outros fotógrafos de outras ilhas, porque acho que é muito interessante esta partilha. Então, passando ao meu convidado, digamos assim, Márcio Borges, é gerente da pastelaria de Santa Bárbara, tem 37 anos, e considera-se um fotógrafo amador. Eu aprendi muito com o Márcio, no início da minha fotografia, quando comecei a registrar. O Márcio dava-me imensas dicas como fotografar, como fazer fotografia. Eu recordo-me perfeitamente de quando chegou a minha 70-200 da Nikon, ele a dizer-me, faz desta forma, lenta 2.8, e registra desta forma, e escolhe o local. A sério, foi impecável o Márcio. O Márcio é impecável. Vocês já estão a vê-lo aí na imagem, ele já está a aparecer. Todo bonito aqui, todo espetacular. Márcio, bem disposto? Sempre bem. Ok. Boa tarde. Olá, Márcio. Desde já, quero-te agradecer por teres aceitado este desafio, esta ideia maluca, como eu chamo, para podermos partilhar um bocadinho sobre a fotografia. Consegues ter uma data certa de quando é que iniciaste a fotografia? Sim, senhor. Boa tarde, uma vez mais. Antes de mais, também para agradecer-lhe o convite por teres aceitado a ideia, que não acho que esteja uma ideia maluca, eu acho que não é boa ideia. Nós, fotógrafos, uma das outras profissionais, também, que é que nós fotógrafos, quando nos juntamos, precisamos de tempo de estar todos juntos e ali para que o tempo para e esta pessoa se concentra naquele assunto que não tínhamos dali. Às vezes, a fotografia, quando esta trilha é muito brilhante, de certa forma, vamos ficar a conter um pouco melhor a alguns fotógrafos de cada ilha, porque tem muitos fotógrafos de cada ilha. É, concordo contigo. Em relação à fotografia, eu comecei a fotografar em 2005. Na altura, a minha irmã tinha uma máquina, a minha irmã vive em Lisboa, mas tem uma vida muito tarefada, não é? Então, não conseguia separar muito da máquina. Eu já tinha já algumas ideias pronto, de fotografia, mas sempre com máquinas daquelas compactas. Nunca tinha passado como reflexo. tinha uma excelente oportunidade. Eu fiz um, para o senhor dizer, um negócio de ismães, a minha irmã fez um bom preço para mim, fiquei com a máquina e a partir daí, desde a altura que fizemos, de setembro de 2015, comecei a fotografar e na altura é como se fosse um brinquedo. Uma criança com um brinquedo de Natal e a partir daí todos os dias a pessoa seria à noite, a pessoa seria do outro lado da ilha, sempre à procura de novas imagens do futebol. Também fez com que cada vez mais a gente começar a olhar para o nosso dia, para o futebol, as luas, tudo e mais a uma coisa, algumas coisas que temos, eu tenho que dizer, tinha 30 e tal anos, eu já, quando comecei a fotografia, e começando a observar algumas coisas da natureza, que se calhar antes não precisava da televisão, portanto, a fotografia na realidade fez-me despertar muito mais na minha vida, várias, 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 portões. Ok, quando, que tipo de fotografia tu gostas de fazer, Márcio, quer dizer, eu, eu quando, eu quando iniciei a minha, o meu tempo na fotografia, digamos assim, eu fazia muita fotografia de paisagem, de, de animais, retratos, e entretanto, à medida que o tempo tem vindo a passar, eu comecei a perceber que eu gosto de captar a emoção, gosto de olhar para a pessoa, colocar o meu olho e fazer a fotografia e fazer aquele registro, compor de uma forma de que consiga captar a emoção da pessoa. Tu, tu, eu vejo, eu sigo a tua página de fotografia com muita atenção, eu gosto muito das tuas fotos e esta semana fizeste uma espetacular de São Miguel, para quem não acredita, é possível ver de São Miguel da Ilha Terceira e tu fizeste uma fotografia de paisagem fantástica. É esse o teu registro, fotografia de paisagem? Portanto, eu, quando comecei, é normal que não sejam a sua experiência e tinha que estar a aprender muito com a fotografia, muitas vezes isolava-me, eu sozinho, ia para o meu cantinho e tentava evoluir na fotografia, também que paisagem é sempre a minha preferência. Mas, é normal, quando nós não somos despedidos, estamos mais no nosso cantinho, mais reservados a fazer os novos testes, portanto, ou seja, com imagens paradas, imagens paisagens, é muito mais fácil de fotografar. Acredito que depois, com o desenvolver, nós vamos começando a abrir outras ideias em querer fotografar outras coisas, o que era normal. Era de um pouco marcar a fotografar há meio de 10 dias e alguém pede para fotografar um debate de gravação em casa da América de uma grande exigência, eu, caralho, era o primeiro adereço, passavam lá outros, a mim não, eu não tinha qualquer experiência disso. O facto de que nós começámos a trabalhar tudo isso, a primeira que funcionou na fotografia, e depois foi fazer com que tivéssemos mais consciência da máquina na mão e depois aí começá-se a falar pessoas em situações mais complicadas em que temos que trabalhar com a cultura ou saber reagir rapidamente. Automaticamente o fotógrafo quando vai evoluindo acho que também vai se adaptar a outros tipos de fotografias. Mas fotografia precisa para mim. Paisagem também gosto muito de fotografar as pessoas no seu meio, ou seja, no seu dia a dia a trabalhar com o agricultor, estar sempre atento a imagens que às vezes são inesquecíveis ou menos que vão ter uma vez e temos que estar sempre atento. Vocês podem ver algumas fotos do Márcio neste caso de paisagem. Esta aqui com vista para São Jorge e para o pico está fantástica. Eu já tinha visto esta foto. Acho que já tinha visto esta, se calhar alguma parecida. Certo, Márcio? Esta aqui já tinhas divulgado, certo? Todas as fotos que estás aí a ver, todas elas já as divulguei. Já foram divulgadas. Ok. aqui há algumas fotos mais antigas exatamente. Alguma destas aqui é a tua primeira foto? Não, não é a tua primeira foto. A minha primeira foto de todas é aquela foto em que eu estou vamos lá ver, é aquela do olhão das cabras, o olhão das cabras todo. Ou seja... Ah, ok, já sei, esta aqui, com o olhão da cabra todo torto, ok, exatamente. Foi quando eu comecei, eu ainda nem sabia bem o que era uma foto de exposição, nem tinha tripé, mas esta foto fechava 30 segundos e resolveu quatro tempos numa altura até 5.6. Mas, é lá, até à altura havia ficado uma outra altura e colocaria 5.6. Mas, pronto, de qualquer forma, foi a minha primeira foto de exposição e, embora esteja com a visão completamente e isso me conta muito bem, eu fiquei muito agradado com o facto de ser a primeira vez que eu consegui fazer uma fotografia e que a gente não consegue fazer as ondas mal e todas ou seja, aquela foto de trocas a gente vê que o mar fica todo ao mesmo nível. E o efeito leitoso, não é? Exato, exato. O efeito leitoso. É muito e depois a partir daí a gente tenta melhorar, não é? Claro que sim. Tu gostas mais de fotografia da exposição, digamos assim, de longa exposição dentro da paisagem que tu fazes, dentro de longa exposição ou usando outra forma de fotografar a paisagem? Eu, eu, quando eu fiz a exposição, se puderes fazer uma brincadeira ou com nuvens, se tiveram um pouco de riqueza e as nuvens arrastadas, se tiveram uma zona com ribeiras, mesmo na nossa ilha não temos muitas ribeiras, mas quando chove um pouco temos sempre isolado mais naquela zona de Santa Bárbara e na dola das patas e temos muitas ribeiras, há algumas ribeiras. Muito bem. O meu primeiro registro numa viagem e eu gosto muito de fazer, gosto muito de viajar e fazer retratos, podem verificar agora, foi em Roma, está a passar neste momento aqui também, juntamente com as fotos do Márcio, eu confesso que só agora é que eu fui mexer nestas fotos e fui editar algumas para esta apresentação e escolhi algumas, são todas de Roma e é curioso, com a minha primeira máquina que está aqui, neste caso a Nikon D300, D300 desculpem, é uma máquina crop, ok? E na altura quando eu comecei a ouvir falar de crop, crop full frame, espera, mas o que é que estão a falar? Quer dizer, eu não dominava aqueles termos, apesar de já ter feito o curso, a formação, digamos assim, falavam muito dessa questão e a pouco e a pouco nós vamos percebendo. E entretanto, comprei outra máquina que já é full frame, a D700 que comprada ao Antero Ávila e ele dizia Hugo, tu precisas de uma máquina full frame, eu, mas full frame, é que tu fazes umas fotos interessantes, as tuas fotos são giras, mas a full frame é completamente diferente e na verdade eu quando comecei a fotografar com o full frame é óbvio que faz diferença, não é? Faz diferença. É uma diferença muito grande. Consegues nos explicar tu, Márcio, que estás dentro mais da fotografia do que eu, como é que tu interpretas a diferença entre o crop e o full frame, assim, rapidamente para nós percebermos? o full frame, para mim, uma das grandes vantagens que tem para o full frame de trabalhar com a CST é que eu consegui uma maior capacidade de absorver a luz de muitas das reforços que eu fazia durante a noite, antes, como a 1000D, que era a minha primeira máquina, a 1000D, já é importante, mas agora é muito tempo. mas uma das grandes vantagens da 6D nesse momento de um grande sensor é que eu fotografo muitas vezes de noite e vou muitas vezes com a minha lente bastante e raramente tem necessidade de usar o que tivesse ou ter simplesmente colocado a máquina muito fácil. Portanto, com o 1.8 e aumentando o ISO, eu consigo ter já resultados muito bons com a 6D. Para mim, essa máquina desde 2017 e estou mesmo muito satisfeito com ela. Não vou desvalorizar completo as máquinas com o CROV. Temos visto muitas máquinas nos trabalhos que se juntam com o CROV e as pessoas a se preocupar a gente do futuro e o CROV mas na realidade existem muitos bons trabalhos mesmo que os dentes são mais pequenos e que não têm assim uma influência de tão grande a diferença de grafica com o CROV ou CROV ou seja, conseguimos arranjar alguns trabalhos da mesma forma. Bem que, eu neste momento estou a trabalhar com o CROV mas se tivesse que ocupar com uma mirrorless com o CROV mas se tivesse que olhar também não tinha problemas nenhum. como tu sabes as móveis fugitivos as XT3 ou XT4 é isso mesmo é isso que eu ia dizer XT2 são excelentes máquinas muito boas nunca trabalhei com elas trabalhei com uma XT100 da minha irmã e fiquei é uma XT100 que é uma máquina que estou 500 euros aqui e gostei muito de trabalhar com ela portanto eu acho que as pessoas podem às vezes um pouquinho falar em máquinas claro que a máquina é sempre importante mas nunca vai ser ajudada com a impressão com uma pessoa que está atrás da máquina e que irá a fotografia e pensa a forma como vai elaborar sem dúvida como tu sabes eu comecei com o CROV pois D700 que é full frame e eu vi em diferença muito a diferença principalmente ao nível do retrato não tem muita diferença ao nível do retrato e porque era uma máquina já profissional diferente da minha e entretanto adquiri a XT2 da Fujifilm e estou encantado a máquina é muito boa mesmo as cores são brutais ela é média crop no entanto eu não anoto muita diferença do full frame também depende muito das lentes que tu vais usando não é? passando um bocadinho pelas lentes qual é a lente que tu usas mais dos trabalhos que tu fazes? uma lente que é sempre comercial e processos de trabalhos ou catamentos ou batizados a 24-70 a 2.8 a cada linha vermelha é muito importante depois tem a 70-200 da cama uma 2.8 que também faz um trabalho espetacular com o bocadinho mas agora recentemente o que eu mais tenho usado no meu dia a dia já que acabo as minhas fotografias mais de lazer com os saídos até umas 20-deiras eu gosto muito de trabalhar com lentes 20x lentes antigas eu tenho uma carga de size de género de otar de 8-20 é F2 são a lente de 80-50 depois tenho uma Yashica Yashidon de 80mm f2 e tenho uma Thamron de 90mm macron a Thamron adaptron 2.5 as lentes antigas são lentes pesadas ferro muito fritos e uma lente que pode estraga nós podemos estragar portanto é uma lente que como eu disse lentes dos anos 30 e às vezes lentes mais antigas elas ainda duram porque as pessoas estavam bem nas lentes e nós devemos tomar as nossas lentes as nossas máquinas que eu estou com dinheiro não é a vantagem dessas lentes antigas é que tem um espetacular uma lucidez que vejam algumas lentes muito boas um boquê que hoje em dia algumas lentes de excelência não vejo como lentes de excelência tem lentes 24-70mm e se há outras lentes que não conseguem ter energia que não fazem um boquê uma dessas fotografias tens tens a 50mm que faz um boquê espetacular não é? é eu tenho essa lente muito boa eu tenho essa lente adoro a lente os boquês dessas lentes antigas da forma como ficam arredondadas as partes atrás as bolinhas que imagam alguma coisa isso tem os seus nomes não eu vou adaptar para mim não sei os nomes dessas coisinhas todas mas é um boquê muito bonito são imagens espetaculares que são lentes muito fácil de adaptar às nossas máquinas um adaptador M42 que usava na minha cama um adaptador que custa 10 euros e por exemplo as lentes a tabla custou 110 euros a tabla de brecha custou 50 e acho que fica a volta de 30 ou 40 euros com lentes tem uma imagem espetacular que faz muita diferença de lentes modernas é aí que progressos acho que as pessoas podem poupar um pouquinho de dinheiro claro que é muito bom ter uma lente moderna com estabilidador e outra focagem que a gente sempre toca está lá não falha não falha mas uma coisa é isso da parte de esforço isso da parte está lá precisamente há uma coisa às vezes não podemos falhar a focagem por nada e outra coisa é longe irmos dar um conceito de uma lente vintage baratinha de 50 euros que poderes ter tempo à vontade para poderes fazer focagem absurda ou seja podes poupar muito mais lentes e o teu trabalho garantidamente não vai ter inferior às lentes modernas e muito mais caras claro que sim concordo concordo plenamente contigo eu uso eu agora uso muito a 70-200 na na D700 que acho que gosto muito de fotografar mais ou longe mesmo naquelas sessões com casais de grávidas dá para fazer algumas coisas desse género gosto gosto de usar a 70-200 mais longe e depois na Fuji tenho a 23 milímetros 1.4 e ela é é brutal mesmo tem umas cores muito vivas consegues fazer umas coisas muito interessantes Márcio tu já foste assim a algum país visitar visitar algum país onde tivesses feito algumas fotos diferentes ou tens fotografado mais aqui pela ilha o que me podes dizer sobre isso eu desde que tenho a máquina fui em 2015 hoje estive depois só por Lisboa depois estive duas vezes em 2005 e desde que me tentei fotografar não tive assim um dos milhares assim para fotografar com as minhas novas máquinas porém que há algumas cidades que não cativam muito para fotografar gostaria de ir para lá ao Turu a Márcio Ticho gostaria de ir à Islândia sim a Islândia era espetacular para fazeres a tua fotografia de natura e de paisagem não é? exatamente muita paisagem também era um que eu gostaria de fazer e poder usar as minhas mentes há alguns momentos que também têm uma grande vanguarda e algumas formas fazendo as brincadeiras poder ir a igreja de pais novos poder ver a Alvora Boreal pronto e que eu acho que uma imagem única são outras coisas que nos marcam na fotografia para mim a fotografia acho quando estamos a ver algo se tu fotografas de uma maneira eu fotografo de outra ele fotografa de outra a forma como nós vamos postar aquela fotografia de livro cada um tem a sua ideia e é isso que sou original na fotografia cada um quer ver as coisas da sua forma nem toda a gente se concentrou da mesma forma nem toda a gente se concentrou na mesma coisa no portugal a forma como nós interpretamos por isso é que hoje em dia os nossos fotógrafos de aíra quando vemos os nossos fotógrafos de aíra alguns fotógrafos no caso nem preciso que eu identifique a sua nem preciso acionar a sua fotografia para aquela fotografia a partir de internet alguns a gente conseguir ver quem são porque são um trabalho ou seja cada fotógrafo tem a sua identidade a imagem de marca não é? digamos assim a imagem de marca não é? digamos assim exatamente cada fotógrafo tem a sua imagem de marca eu também tenho a minha imagem de marca mas acho que isso é uma coisa que esta foto é a forma como nós vemos as coisas e podemos passar para a fotografia e podemos mostrar ao mundo como é que vemos a fotografia aos nossos olhos muito bem tens assim algum momento caricato de alguma sessão de fotografia que tenhas feito ou com individual algum casamento ou algum batizado assim alguma coisa que te possas que te possas partilhar connosco que seja interessante dado que histórias e dicas não é? porque não uma história que seja interessante que nós possamos rir um pouquinho pronto eu consigo lembrar de um momento de descobrir a terra dos milhares ali na zona da terra do Cume e vi dois outros milhares ao longe e a partir daí só tem um cerrado e um cerrado e quando não precisa de um cavalo ao longe quando aproxima de um cavalo para passar o cavalo estava o cavalo montado em cima da égua e pronto tinha uma fotografia do cavalo montado em cima da égua com uma imagem espetacular da zona da terra de Cúlia lá embaixo aquela zona que é a zona da de Manta de Retax e foi uma curiosidade dos outros justamente do cavalo a fazer o trabalho de casa e um outro momento também foi de uma torada uma traca da fronte da fronte para estar dar um beijo na boca a um toro não é todos os dias que a gente for ver um homem a dar um beijo na boca a um toro tu tens essa foto aqui certo essa foto aparece aqui mas não se consegue perceber que eles estão mesmo a dar um beijinho estão quase lá não é eu dei um beijo só que foi tão rápido dar um beijo que o que aparece lá o resumo na imagem é a saliva na boca dos dois deixa ver se aparece aqui nas tuas fotos eu gosto muito desta foto esta foto que está fantástica é esta aqui não é? exatamente é esta aqui eu boquei algumas fotos também por causa de algumas situações em que eu estive eu estive outro dia a ver as fotos que eu tenho eu tenho mais de 1.5kb de fotografias são 80.000 fotos que engraçado 80.000 fotos são muitas fotos o que é espetacular é que todas as fotos que eu tenho graças à fotografia eu consegui me lembrar daquele momento que has estado ali eu agora como é óbvio não consigo lembrar a respeito daquilo mas por ver a fotografia ou seja a fotografia é um registro também muito importante na nossa vida ou seja desde 2015 até agora já se passaram 5 anos e eu vejo as fotos todas e eu consigo ter uma reflexão naquele momento recordas de uma forma muito positiva não é? eu entendo exatamente também eu vou dizer que é importante quando temos a magna connosco estarmos dentro à esfera onde podemos fazer algo assim diferente temos que estar sempre atentos temos que estar sempre atentos se há alguma dúvida pode acontecer um momento hilariente pode acontecer um momento inspirado pode acontecer um momento que simplesmente nunca mais vai acontecer na vida e se estivermos atentos com a magna preparada para disparar às vezes podemos ter sorte de entrar a uma grande foto ou seja completamente única nesse caso é uma foto simples mas é um igualmente a dar um beijo no meu contorno o que não é nada assim olha recordando um momento acho que não tenho assim um ainda caricato mas agora durante esta quarentena telefonaram-me porque iriam fazer um programa a falar sobre aquelas pessoas que neste momento estão a cuidar de nós como os polícias os médicos a recolha do lixo etc etc eu tinha uma fotografia já do polícia portanto enviei à pessoa em questão a fotografia do polícia e outra fotografia que eu tinha que fazer era do motorista do autocarro portanto eu fui até à cidade andei a percorrer a cidade dentro do carro porque não iria sair como é óbvio eu respeito muito as regras as recomendações da Direção-Geral de Saúde e do nosso Governo porque acho que temos que respeitar dessa forma é muito importante e percebo que seja difícil ficar em casa mas pronto temos que respeitar e então eu parei em frente quase a chegar à tua pastelaria no semáforo da Dona Pisa e estava um autocarro também no outro semáforo que vem da escola da Jerónimo e eu entretanto só tive tempo de baixar o vidro do carro e fazer uns quantos registros lembro perfeitamente o motorista ter-me dito adeus assanado depois fez assim com o polegar como está tudo ok e entretanto veio ver exatamente naquela zona que tinha ser motorista tinha ser motorista e é boa gente gosta de festa também segui cheguei a casa comecei a editar as fotos e partilhei as fotos num grupo que tinha feito com quem tinha feito formação com o Mike Maciel e nós temos um chat do grupo e partilhei lá a foto com eles e houve uma das colegas que fez a formação disse-me oh reparaste que dentro do autocarro estava um senhor com um chapéu de cowboy portanto a minha pergunta foi nos tempos que correm onde é que aquele senhor iria com o chapéu de cowboy portanto foi um foi um momento diferente foi giro consegui fazer a foto e enviei a foto espero que espero que tenha servido e que vai servir certamente Márcio estamos quase aqui a terminar estamos quase com 30 minutinhos penso que que é muito interessante esta nossa conversa eu ia-te pedir para deixares uma dica que acho que seja importante seja técnica ou não em termos da foto eu depois também vou deixar uma minha de um erro meu que eu fiz inicialmente e que só depois é que me apercebi não sei se tens alguma dica que tu queiras deixar que seja interessante para quem nos está a ver seja fotógrafo ou não ou que queira iniciar neste mundo fantástico que é a fotografia o que me tens a dizer sobre isso? tenho a dizer que acho que a fotografia é algo que faz parte de nós desde da nossa infância íamos para a casa dos nossos avós os nossos avós tinham álbuns onde nós portávamos a ver fotografias e nunca cansávamos de ver as fotografias hoje em dia infelizmente é pena que muita gente guarda a fotografia e depois ficam há anos e anos e nunca revela e portanto não é a mesma coisa do que ter essa fotografia impropria na nossa mão não é? porque também não tem a revelar muitas fotografias mas é muito importante acho que é muito importante as pessoas fotografarem é muito importante ter registros as pessoas às vezes ficam muito preocupadas com a fotografia de uma máquina fotográfica hoje em dia 300 ou 400 ou 500 euros mas o telemóvel também quase tens que fazer uma televisão telemóvel há de 2 em 2 anos e hoje em dia o telemóvel já tem a atenção apenas uma máquina fotográfica bem estimada dura bem à vontade mais de 10 anos e tinha uma que já tinha dado mais da pícola porque uma onda que no chão ia partir portanto foi um avar mas essas máquinas estão preparadas hoje em dia para durar muitos anos o trabalho fica registrado é um trabalho de muita qualidade faz muita diferença no telemóvel ou seja também não condena as pessoas que fotografam no telemóvel hoje em dia existem telemóvels com muita qualidade evidentemente tudo ou com telemóvel ou com máquina fotográfica grafem façam fotos persistes e guardem para si para aqueles que têm máquinas fotográficas que têm as máquinas ainda guardadas elas dizem que não têm tempo há 100% uma máquina fotográfica que é de passar conosco no carro e se for utilizada de vez em quando a pessoa vai acabar de fotografar muito mais nunca sabe como é que temos um momento para fotografar existem imaginas também um pouco mais pequenas que vão ocupar espaço mas uma máquina parada e para ter as máquinas paradas não as escondam dentro dos armários ou em um cais abrigados elas podiam apanhar o sol e a melhor forma delas não estragarem não as abrigados diretamente mas usá-las com uma frequência e deixem o cais abrigados para não estragar agora paga tudo aí está uma dica muito interessante pegando nesta dica do Márcio e eu concordo plenamente com ele fotografar acima de tudo partilhem os vossos registros os vossos registros fotográficos connosco caso queiram eu terei todo o prazer em publicar na minha página de fotografia as vossas fotografias que eu quero me partilhar portanto é uma dica muito gira esta do Márcio eu lembro-me perfeitamente de eu ter assistido a uma pegando nesta dica que tu estás a falar ter assistido a apresentação do Luís Godinho onde estava a Marta Cabral e o Rui Caria de uma das apresentações dele e o Luís Godinho ter dito que ok quem quer fotografar e colocar logo oi um cãozinho espetacular quem quer quem quer fotografar e colocar logo no Facebook hoje em dia um telemóvel já faz grandes fotografias é verdade grandes no sentido de terem boa qualidade é óbvio que uma máquina é diferente não é consegues fazer um trabalho diferente se fotografares no modo RAW faz toda a diferença portanto essa é a minha dica também pegando nesta do Márcio fotografem seja com máquina seja com com telemóvel se for na máquina fotográfica fotografem em RAW e depois vão ver que no programa de edição seja Photoshop seja Lightroom a edição da foto é completamente diferente porque podemos mexer em todas as componentes da fotografia ok portanto esta é também a minha dica ao encontro do que o Márcio nos deixou na sua dica estamos quase a terminar eu vou-me despedir aqui do Márcio e depois vou finalizar esta rubrica o meu programa Márcio muito obrigado do fundo do coração foste a primeira vítima desta minha ideia maluca do fotografia virtual histórias e dicas eu quero-te agradecer do fundo do coração obrigado por por toda a tua partilha desde que desde que nos conhecemos até aos dias 2 e por teres aceitado este desafio digamos assim quero também finalizar fazendo duas coisas primeiro quero agradecer ao meu amigo Carlos Nunes que ele é professor de informática e foi ele que me ajudou a montar este programa que nos permite estar em videoconferência fazer a gravação ou fazer a transmissão em direto portanto se calhar no futuro hei de fazer um direto com alguém portanto por isso quero-lhe agradecer a ele porque ele foi incansável comigo espetacular quero também agradecer neste caso como é que eu ia dizer a minha amiga Sara Miguel porque no no vídeo da apresentação usei uma das músicas dela porque acho que é importante e agora tentei usar aqui músicas do Cristóvão não sei se vai ficar na gravação ou não mas quero também agradecer ao Cristóvão por disponibilizar as músicas como é óbvio porque isto as coisas são como são e tem que ser assim não é? Temos que valorizar o trabalho de cada um finalmente finalizando o meu programa mesmo quero dizer que em princípio na próxima terça-feira vou gravar com outro grande fotógrafo da Ilha Terceira eu vou deixar o nome porque acho que devo fazê-lo ele chama-se Santero Ávila a minha máquina D700 foi comprada a ele foi ele que também me incentivou mais na fotografia de retrato portanto fiquem atentos à minha página poderão ir no Facebook ou no Instagram poderão consultar as minhas fotografias não se esqueçam que no site do Márcio seja Facebook seja Instagram tem também lá as suas fotos contactem com ele contactem comigo estejam à vontade e fiquem atentos ao próximo programa muito obrigado por por terem assistido é uma gravação mas espero que estes 35 minutos quase 36 vos tenha sido da vossa satisfação e eu muito obrigado pela vossa atenção e obrigado a todos e um resto de bom fim de semana obrigado obrigado tchau 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 tchau